Gonçalo Corrêa da Oliveira, Diretor Executivo do Centro Paroquial de Estoril. Dentro em breve teremos eleições autárquicas, dentro em breve somos chamados a escolher novas equipas para a autarquia de Cascais e para a Junta de Freguesia Cascais de Estoril. Como gosto de dizer, equipa que vence não se muda e se alguma coisa houvesse a dizer a esta equipa é que eles tudo fizeram a bem de Cascais, a bem da Junta de Freguesia de Estoril e Cascais, num período e num mandato particularmente difícil como foi este mandato. Somos um Conselho privilegiado por ter à nossa frente tão bons autarquias, tão bons responsáveis, com sentido comunitário, com sentido ajudar o próximo, com sentido ajudar todas as instituições que no Conselho procuram fazer deste Conselho um Conselho melhor. Certamente terá o meu voto.